É verdade, é um sonho de criança, de 8 anos, realizei, fiquei muito feliz, foi pena não estar super feliz, que era o meu objetivo entrar nos 10 primeiros, tenho domingo para tentar. Sim, infelizmente em Portugal é difícil viver de atletismo e estar na preparação olímpica é uma garantia enorme, está a nos ver outra estabilidade na vida, tanto emocional como física, podemos preparar o atletismo de uma outra maneira. Falhei hoje por dois lugares, mas muita gente pode me ter chamado louco por ter apostado nos 10, estou super feliz e foi pena, mas domingo estou preparado para ajudar a seleção nacional e vamos fazer um grande resultado. É paixão pelo atletismo, muita gente não sabe, mas eu desde que me lembro de ser criança, aos 8 anos adorava atletismo, aos 17 anos saí da minha aldeia, fui parar a Lisboa, andei 4 dias a arrumar carros, passado 5 dias estava a trabalhar num restaurante, a lavar pratos, a lavar copos, a lavar garfos, trabalhei arduamente num restaurante durante 8 anos, treinava de manhã, treinava à tarde, tive a sorte na altura, tive um clube que foi maratona do Clube Portugal, a decidir apostar em mim, a própria federação deu-me 3 anos no Centro Alto de Rendimento, os resultados começaram a aparecer, infelizmente as lesões também começaram a aparecer, mas levantei-me, caí, caí, levantei-me, fui atropelado, mas consegui vencer isso tudo e nos últimos 3 anos, volto a dizer, tive 5 mulheres maravilhosas na minha vida, tive a Dulce Félix, quem tem sido uma pessoa fantástica, tive a Ana Oliveira, que me levou para o Benfica, fez-me voltar a acreditar que era útil, no último ano, tive uma abraçadeira de capitão para o Benfica, que para mim foi muito importante, valorizou-me, Samir Araújo tem conseguido, ao longo desses 3 anos, dar à volta muita coisa, por vezes não sou fácil de aturar, mas devolveu-me a alegria também de fazer atletismo, e a minha filha de 4 anos, de certeza absoluta, que hoje esteve-me a ver a dar as 25 voltas, e de certeza absoluta que está muito orgulhosa hoje de ver o pai correr na televisão. Está a valer a pena, infelizmente, nem toda a gente tem o sonho de fazer aquilo que gosto, e eu neste momento estou a fazer aquilo que gosto, nos últimos anos fiz aquilo que sempre quis fazer, ser atleta de alta competição, e hoje, dia 13 de agosto de 2017, em 2017, cumpriu-me o sonho de criança, entrei num estádio fantástico, tive portugueses fantásticos a puxarem-me na bancada, e eu fiz uma prova fantástica, foi pena, foi por dois lugares, mas no domingo estou à luta, temos uma grande equipa e acredito que juntos vamos conseguir fazer um grande resultado, para agradecer à Federação Portuguesa do Atletismo pela aposta que está a fazer no meio fundo, e queria dizer que acreditem em nós, acreditem nos meios fundistas, porque há valores e temos a que apostar neles. Legenda Adriana Zanotto